Trabalhadores rurais fazem manifestação em São Luís. Eles ocupam a sede do INCRA e aguardam negociação com o governo do estado. Polícia Civil faz operação e encaminha usuários de drogas para tratamento no CAPS. Número de mortes no trânsito aumenta na capital. E veja ainda, encerra hoje em São Luís, encontro nacional para a erradicação do trabalho escravo. Agora, no Guarani. Olá, boa tarde. Trabalhadores rurais vieram de várias partes do estado e estão reunidos em um protesto por melhores condições de trabalho, além de acesso à saúde, educação e moradias. Eles reivindicam também a reestruturação do ITERMA, o Instituto de Colonização e Terras do Maranhão. Os trabalhadores bloquearam, no começo da manhã, as principais avenidas da capital. Segurando faixas e cartazes, milhares de trabalhadores rurais da capital e de diversos municípios do estado participaram da passeata Grito da Terra a Maranhão. Os manifestantes percorreram as principais avenidas do bairro Tirirical. O principal objetivo dos agricultores é chamar a atenção para a importância da reforma agrária no país, além de outros problemas enfrentados no campo. Estamos buscando os direitos dos trabalhadores rurais, né, que é por estradas vicinais, por escola de qualidade, por saúde, por direito ao homem do campo, né, que está lá no campo sofrendo. Quer dizer, a necessidade é maior do que o que nós produzimos, porque lá nós não temos estrada, lá não tem colégio, lá não tem nada. O Grito da Terra a Maranhão também pretende denunciar as formas brutais de expulsão e violência no meio rural. Dados da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Maranhão, de 2012 a 2013, revelam que 49 trabalhadores rurais vivem ameaçados de morte. Oito já foram assassinados e registrados 266 conflitos agrários no estado. Do jeito que está indo, os agricultores vão desaparecer do estado do Maranhão e o governo do estado vai começar a exportar alimentos para o prato das pessoas em São Luís. Queremos que o governo do estado implante a vara agrária e garanta com o judiciário os direitos realmente ao trabalhador e trabalhadora na terra do Maranhão. Os trabalhadores rurais estão agora na sede do INCRA em São Luís e devem ocupar a área até o fim do dia, à espera de negociação com o governo do estado. A Polícia Civil fez hoje uma operação de retirada de usuários de drogas de imóveis abandonados. Eles ficavam nestas casas sem condições de higiene. Todos foram encaminhados para tratamento no CAPS, álcool e drogas do Monte Castelo. A primeira abordagem da polícia foi realizada nesta casa na rua Santa Luzia, no bairro do Barreto. Os policiais encontraram 13 usuários de crack ainda dormindo em um cômodo escuro e sem condições de higiene. O segundo local visitado pela polícia foi este casarão abandonado na rua da Estrela, no Centro Histórico de São Luís, onde mais usuários de drogas foram surpreendidos enquanto dormiam. Todos foram levados neste micro-ônibus para o Centro de Apoio Psicossocial do Estado, no bairro do Monte Castelo. Nós completamos dois anos, são oito operações. O quadro que nós tínhamos antes dessa operação, dos 180 que haviam sido recolhidos, 40 haviam sido recebido alta e sido reintegrada à sociedade. E 17 continuam em tratamento. E vamos aguardar o resultado, porque normalmente alguns, no primeiro momento, aceitam o tratamento e outros retornam posteriormente. Essa é a oitava operação realizada pela Polícia Civil para conduzir usuários de crack de São Luís ao tratamento contra a droga. Apesar da ajuda, alguns dizem que não conseguem se livrar do vício. É o caso da dona de casa, Rosalina da Silva, que é conduzida ao CAPS pela terceira vez. Ela conta que começou a usar drogas há 13 anos. Começou com a maconha e há oito anos conheceu o crack. E diz que por mais que tente, não consegue se livrar do vício da droga. É difícil demais. Demais mesmo. É quase impossível. A senhora já tentou? Já. Ainda não consegui até agora. Segundo o diretor do CAPS, apesar das dificuldades de algumas pessoas, é possível, sim, se livrar do vício. Não é impossível. Já foi comprovado. 42 pessoas já saíram dessa situação e pessoas que chegaram da mesma forma que essas. Essas não são números. A gente não considera essas pessoas números, a gente considera essas pessoas pessoas, cidadãos, onde cada um tem uma história. O problema é que nós, como seres humanos, nós nos acostumamos com o que é feio e com o que é bonito. E o feio a gente descarta e o bonito a gente tenta se aproximar. E essas pessoas, infelizmente, estão num mundo feio, que a gente está tentando trazer de volta para o nosso mundo, que é o mundo com cidadania, o mundo com educação, o mundo com saúde. A Câmara de Dirigentes Logistas reclama da ocupação irregular de camelôs na Rua Grande. A Prefeitura começou no início do ano o cadastramento dos ambulantes, mas o trabalho foi suspenso. E até agora não foi cumprida a reivindicação da CDL de remanejar os camelôs para as áreas transversais do maior centro comercial de São Luís. A falta de organização dos vendedores ambulantes que comercializam produtos na Rua Grande, em São Luís, parece que vai continuar por mais tempo do que planejava a Prefeitura da capital. Desde o início do ano, o município vem tentando resolver o problema no centro comercial da cidade. Mas até agora, nenhuma solução eficiente foi apresentada de forma definitiva. E a Câmara de Dirigentes Logistas exige providências da Prefeitura. A Prefeitura deu uma parada no que ela estava fazendo, que era o recadastramento, e depois ela iria fazer o disciplinamento. Infelizmente, parou no recadastramento e nós ainda estamos esperando a Prefeitura fazer o disciplinamento dos camelôs aqui no centro de São Luís. 186 lojas localizadas na Rua Grande denunciam a queda nas vendas por conta dos ambulantes que costumam ocupar qualquer espaço nas calçadas das lojas. A CDL não é contra o trabalho dos vendedores ambulantes. Espera que ele seja disciplinado e padronizado pelo município. O disciplinamento seria retirada dos camelôs da Rua Grande, que hoje eles estão instalados nas calçadas das lojas, colocaria nas transversais e também um número de camelô em cada transversal com as barracas do mesmo tamanho, deixando as calçadas livres para que os consumidores pudessem passar pelas calçadas. Em nota, a Prefeitura informou que já finalizou a triagem do cadastro apresentado pelos sindicatos de vendedores ambulantes e pela Associação dos Vendedores Ambulantes. Os vendedores informais vão receber autorização para atuarem no local após o cadastro na Blitz Urbana e que ainda esta semana vai ocorrer uma reunião para definição de um prazo para o comparecimento dos pré-aprovados e relocação dos demais. A seguir, ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário, discute a erradicação do trabalho escravo no Maranhão. A Secretaria de Trânsito e Transportes autorizou o estacionamento no Largo da Igreja do Monte Castelo. Na quinta-feira passada, nós mostramos aqui no Guaranius que os motoristas, principalmente padres e professores que trabalham no local, eram multados diariamente por agentes da SMTT por estacionarem sobre o Largo do Monte Castelo. Após uma reunião entre representantes da Prefeitura e da Igreja do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, além da autorização do estacionamento, ficou decidido que a SMTT vai estudar um plano de organização do espaço para disciplinar o trânsito nos arredores da igreja. Encerra hoje, em São Luís, o segundo encontro nacional de comissões estaduais para a erradicação do trabalho escravo. A ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário, também participa do encontro. A capital maranhense foi escolhida para sediar a reunião nacional por ser a capital brasileira que apresenta uma das maiores ocorrências de trabalho escravo. De 1995 até os dias de hoje, mais de 3 mil pessoas foram libertadas do trabalho escravo no Maranhão. Apesar do combate, esse é um sinal de que a exploração da mão de obra semelhante à escravidão ainda é um problema sério no Estado. Em 2012, foram registrados 296 casos. 30 deles são de empregadores que teriam contratado 107 pessoas para trabalharem na pecuária, desmatamento e produção de carvão. Já em 2013, 70 casos foram denunciados pelo Ministério Público Federal. Destes, 26 já viraram inquérito. Recentemente, 25 trabalhadores foram flagrados em trabalho análogo à escravidão na construção do arraial da Lagoa da Janssen. O flagrante atrasou a obra. Com tantos casos registrados no Estado, São Luís foi escolhida para ser a sede do segundo encontro nacional das Comissões Estaduais para a Erradicação do Trabalho Escravo no Brasil. Então, essa realidade é uma realidade histórica, socioeconômica, que ainda é parte de um processo de exclusão social, também de falta de reconhecimento dos direitos e garantias desses trabalhadores. O encontro contou com a participação da ministra da Secretaria de Direitos Humanos, que falou sobre a participação do governo federal no combate ao trabalho escravo. Olha, nós lutamos sempre integrados com os governos estaduais. Inclusive, o Maranhão é um dos primeiros estados do Brasil que instalou uma comissão estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo em 2007. Em 2011, ela retomou um trabalho com mais fôlego. Nós trabalhamos em conjunto também com o governo estadual. E no ano passado, a COETRAI, no Maranhão, se transformou em lei. Então, é um marco importante. Também existe um projeto de lei tramitando aqui sobre a questão do ICMS, ampliando, assim como existe em São Paulo, uma lei já sobre como utilizar, através dos tributos estaduais também, enfrentando, enfim, explorações de trabalho escravo. Profissionais que trabalham com o turismo participaram de um encontro para discutir ações para estimular a chegada de visitantes ao Maranhão. E foi debatido também a falta de investimentos na infraestrutura da cidade que afastam os turistas. O encontro reuniu profissionais de turismo de diversos municípios maranhenses e teve como objetivo principal discutir novas ferramentas que irão otimizar o Sistema Nacional de Registro de Hóspedes e o Programa de Regionalização do Turismo. O Programa de Regionalização é um programa estruturante. Ele visa estruturar os municípios e os destinos a receberem melhor o turista, tanto na gestão, na capacitação, ele influencia nessa forma. A ficha já é um procedimento que vai ser utilizado para o monitoramento da entrada e saída de turistas aqui no Brasil, vai propiciar o Ministério a fazer pesquisa com base nesses dados e vai oferecer também ao hoteleiro uma ferramenta para poder organizar as entradas e saídas dos hóspedes em seus estabelecimentos. Aprimoramento das políticas públicas no setor turístico, que pretende estimular o aumento no número de visitantes em nosso estado. Com certeza nós teremos acesso a mais informações e poderemos traçar melhor um perfil do turista e isso é que é importante. Nós queremos saber o que ele pensa, de onde vem, para onde vai. Apesar do grande potencial turístico do nosso estado, muitos municípios ainda esbarram na falta de infraestrutura, desafio que deve ser superado para garantir maior crescimento no setor turístico. Sabemos das limitações, sabemos da legislação, mas nós buscamos essa abertura. A Caixa Econômica Federal retomou ontem o cronograma normal de pagamentos do programa Bolsa Família. Os pagamentos foram suspensos depois que um boato de que o programa chegaria ao fim no mês passado causou um tumulto nas agências bancárias. Todos os pagamentos serão efetuados até o próximo dia 28, de acordo com a terminação do cartão do Bolsa Família. No próximo bloco, no quadro Direitos e Deveres, Procon anuncia novo canal de atendimento com os consumidores. A gerência de proteção e defesa do consumidor, o Procon, começou uma campanha educativa para alertar os donos de estabelecimentos comerciais na emissão de notas fiscais a informação quanto à cobrança de impostos, que só passa a valer no próximo ano. Outra medida para facilitar o acesso dos consumidores é o novo telefone do Procon, o 151. Esse é o assunto de hoje, do quadro Direitos e Deveres. A novidade é que a partir de agora os consumidores maranhenses vão ter mais facilidade para entrar em contato com o Procon quando o assunto for a garantia dos direitos dos consumidores. A partir de agora, as reclamações e as dúvidas poderão ser tiradas por meio do telefone 151. Sobre esse assunto, conversamos agora com o gerente do Procon no Maranhão, Kleber Moreira. Então, como é que vai funcionar esse serviço aqui em nosso estado? Na verdade, o serviço do 151 veio facilitar para que o consumidor, primeiro, tenha a maneira mais fácil de acesso ao Procon. Aí, utilizando aí três números apenas, uma ligação gratuita que o consumidor pode ligar para o Procon para que ele possa esclarecer algumas dúvidas ou mesmo onde ele possa ser atendido. Lembrando que, atualmente, o Procon ainda não está atendendo por meio do telefone. Porém, a ideia futura é que o consumidor possa fazer a sua reclamação por meio do telefone. O consumidor pode ligar para o 151 e aí a telefonista vai encaminhar aquele consumidor para um dos nossos postos de atendimento mais perto para aquele consumidor. Como é que está sendo divulgado esse trabalho na cidade? Como é que vocês estão fazendo para chegar até o consumidor? Perfeito. Na verdade, o Procon, por meio dos seus fiscais, está indo em todas as lojas. A gente começou, a princípio, no centro da cidade, na Rua Grande, colando aí os adesivos do 151 para que em cada estabelecimento comercial do nosso estado tenha aí o adesivo do Procon com o número 151. Para aquele consumidor que naquele momento, que naquele estabelecimento se sentir lesado ou mesmo tiver alguma dúvida, qual direito ele possui, ele possa entrar em contato com o Procon para esclarecer sua dúvida. Gerente, como é que estão as fiscalizações agora com relação às notas fiscais eletrônicas? De fato, houve aí o lançamento de uma nova lei, onde obriga que o consumidor, na verdade, que o fornecedor, ele coloque na sua nota fiscal ou mesmo em um cartaz na sua loja, especifique quanto é o valor do produto e quanto daquele produto está sendo pago de imposto. Há venda aí, dando mais informação para aquele consumidor, o quanto é o produto e quanto é o imposto para que aquele consumidor possa reclamar aí os seus direitos. Porém, houve aí uma dilação desse prazo para mais um ano, por meio da presidência da República, e aí, por conta desse dilação do prazo, a gente está primeiro fazendo uma campanha educativa para que esses fornecedores se adequem a essa regra, para que quando ela passe a valer daqui a um ano, esse fornecedor saiba exatamente, porque ele se adequa exatamente a essa norma para que ele não seja multado lá na frente. Agora vamos mudar de assunto e falar de trânsito, que na capital está cada vez mais complicado. A estrutura das ruas e avenidas não acompanhou o aumento na frota. Resultado, imprudência dos dois lados. Motoristas e pedestres disputando o espaço. E o número de mortes no trânsito está aumentando na capital. A morte do professor de educação física Diego Brito de Sá em um acidente de trânsito na Avenida dos Franceses na segunda-feira aumenta a triste estatística de mortes nas avenidas da capital e nos remete a um sério questionamento. Por que acontecem tantos acidentes? Esta especialista em medicina de tráfego diz que existe uma combinação de fatores que favorecem as ocorrências. A imprudência dos motoristas, falta de habilitação e algumas avenidas de trânsito rápido, como é a Avenida Jerônimo de Albuquerque. Quando esses fatores estão todos combinados o poder público tem que ter um olhar diferenciado e ver o que pode fazer nessa avenida. Esta é a Avenida Jerônimo de Albuquerque uma das mais extensas da capital maranhense liga vários bairros e por isso o trânsito aqui é sempre carregado. Segundo dados da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, a SMTT até outubro de 2012 foram registrados na avenida 300 acidentes o que transformam ela na campeã em acidentes na capital maranhense. No ranking das avenidas mais perigosas além da Jerônimo de Albuquerque com 300 acidentes vem em segundo lugar a Daniel de Latouche com 150 a Avenida dos Franceses 130 e a Avenida dos Holandeses com 120 acidentes. O crescente aumento da frota de veículos da capital é desproporcional à melhoria na malha viária e não é difícil observarmos pedestres disputando espaço com carros. Junte-se a isso motoristas mal preparados e temos os ingredientes perfeitos para mais um acidente. Este coordenador do Detran reconhece a falta de preparo de muitos motoristas que poderiam deixar a autoescola com maior preparo. A gente sabe que boa parte dos casos não acontece só por conta dos CFCs mas sim pela própria pessoa que tenta criar manobras para não participar das aulas de maneira mais presencial então a gente está enfrentando muito essa dificuldade. Para se ter uma ideia a média de reprovação na primeira habilitação é de 60%. A especialista em medicina de tráfego lembra que a falta de educação dos motoristas é determinante para o aumento dos acidentes. No trânsito a gente trabalha com educação permanente então esses motoristas têm que ser educados permanentemente fiscalização, não só por parte do agente de trânsito municipal como dos Detrans, da própria polícia militar e infelizmente punição. Agora vamos falar de esporte o Maranhão está organizando pela primeira vez uma competição nacional de handball oito equipes de vários estados disputam a competição uma oportunidade para as futuras atletas mostrarem todo o talento para vários treinadores do país. O Maranhão é a casa que recebe muito bem as oito equipes de sete estados para o campeonato brasileiro cadete feminino de handball São Paulo, Paraíba, Mato Grosso, Maranhão, Rio Grande do Sul, Pernambuco e dois times de Minas Gerais Bem alto o nível, elas entraram ansiosas no jogo hoje e viram que dá para competir elas estão no nível das meninas então a gente vai estar brigando ainda pelo título A gente está fazendo uma competição acho que todo mundo está gostando do ambiente e a gente faz o que pode e na verdade o objetivo é trazer uma competição nacional é difícil, mas nós conseguimos Entre os times, a equipe do Barbosa de Godóis única representante maranhense que entram em quadra encerrando a rodada de abertura enfrentando o SC Pinheiros de São Paulo Eu fico muito feliz porque é a primeira vez que eu estou participando dessa competição não só eu como as meninas do meu time A gente vai entrar respeitando elas só que a gente vai entrar para ganhar eu tenho certeza que elas também mas a gente se preparou bastante para estar aqui hoje No primeiro tempo, o time paulista abre o placar E não demorou muito, fez mais dois gols Até que Giovana, destaque do time maranhense no primeiro tempo, também pontuou deixando o placar equilibrado Mas a diferença foi aumentando O Pinheiros, com uma boa defesa evitou várias tentativas do time da casa terminando o primeiro tempo em 14 a 5 para o time convidado No segundo tempo, o Pinheiros seguiu no mesmo ritmo fechando a partida com 30 a 15 sobre o Barbosa de Godóis Uma boa estreia devido ao grande empenho da defesa hoje A defesa marcou muito bem propiciando um jogo rápido de contra-ataque o que facilita essa elasticidade no placar mas é só um primeiro jogo ainda tem muito pela frente Foi mais falta de atenção Se a gente tivesse prestado um pouco mais de atenção talvez teria dado para a gente ganhar Então na próxima vez a gente foca mais e entra mais com garra e determinação E a gente fica por aqui Outras Notícias Você acompanha às 7 da noite No Maranhão Acontece com Daniela Bandeira e Hugo Reis Uma ótima tarde para você E amanhã a gente se vê E amanhã a gente se vê